Jumitonis 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 Uhul! Você tá indo bem, hein? Mas ainda não ganha de mim! Vamos ver então! Eu pratiquei o dia inteiro, tá? Ah, é mesmo? Então o que você acha de fazermos uma competição de natação! Tá bom, eu topo! Preparar! Apontar! Eu vou ganhar daquele gorila com certeza! Ai! Ai! Cãibra! 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 Gorila! Ganhou! Hã? O quê? Ah, não! Por que eu tenho cãibra já? Juni! Tony! O quê será? Vamos explicar! Chupi, 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 chupi! Ligamento cãibra! Chupi, 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 chupi! Juni, Tony, vamos explicar! Juni, Tony! Sinto a minha perna incomodando Sinto que o meu pé está formigando Meu pé adormeceu, não me mexo Diz por que vamos ter É tudo a queima O que dói nas pernas são os músculos Seu pé dói quando você está muito Quando estão cansados os músculos Se encontrarem e se conduz Latejando, cãibra, cãibra Vai doer como se levasse um choque Latejando, cãibra, cãibra Vai doer como se caísse um raio Sinto a minha perna incomodando Sinto que o meu pé está formigando Meu pé adormeceu, não me mexo Diz por que vamos ter Acontece quando faltam virais Pois o músculo precisa de liberais Falso, potássio, magnésio faltando Vai descendo e tremei o cantador Latejando, cãibra, cãibra Vai doer como se levasse um choque Latejando, cãibra, cãibra Cãibra, 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 cãibra Vai doer como se caísse um raio Latejando, cãibra, cãibra, cãibra Vai chegar Quando você tiver cãibra Estique as pernas desse jeito, tá? E faça uma massagem assim Que ela vai passar rapidinho E aí, se sente melhor agora? Você vai ver, gorila Eu vou te pegar da próxima vez Tchubi, 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 tchubi Curta e se inscreva